Olá, somos amigos presentes, somos todos amigos porque somos amigos de Israel, então isso já nos faz amigos, é um prazer, uma honra muito grande para mim estar aqui, eu jamais poderia recusar o convite da Jane, e conhecer esse lindo lugar, esse lindo templo, e conhecer esse lindo templo, eu sou cristã, sou católica, tenho muitos amigos que são da fé evangélica, e sinceramente, eu acho que nós somos irmãos de fé, e honestamente, eu acho que somos irmãos de fé, somos cristãos, somos descendentes de Israel, e são descendentes de Israel, judeus também são nossos irmãos, e poucas vezes na vida, eu experimentei uma emoção tão grande, como quando eu pisei no solo de Israel, como quando eu pisei no solo de Israel, como quando eu pisei no Israel, trailingue-lo, quando a Jane me convidou para participar desse evento, para receber a comenda de Baixadora da Paz na Guerra Santa, quando a Jane me convidou para participar desse evento, e recebeu o ambassador da paz aqui, e também nos deu a oportunidade de visitar Israel, passar 15 dias em Israel, e nos deu a oportunidade de visitar e passar 15 dias em Israel, só de ler o folder, o panfleto, com as informações dos locais por onde nós passaríamos, eu já comecei a chorar, eu chorava de lembrar das passagens bíblicas, do Evangelho, e de imaginar que eu ia fazer os mesmos caminhos, caminhar os mesmos passos de Jesus, e imaginar que eu ia caminhar nos mesmos caminhos que Jesus caminharia, e passar por onde passou Moisés, e passar por onde Jesus passou, e passar por onde Jesus passou, e onde ele apostou a terra santa, e nunca pude pisar, e eu pude pisar na terra santa, e eu também sou descendente de judeus, na mostra descendente de judeus, meu avô, Samuel Kicis, meu avô, Samuel Kicis, que teve também a honra de lutar contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial, ele teve o honro de lutar contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial, defendendo o seu povo, defendendo os judeus, defendendo as pessoas, defendendo os judeus, então, é uma emoção realmente imensa, mas estar em Israel foi ainda muito maior do que eu podia imaginar, mas estar em Israel foi ainda muito maior do que eu podia imaginar, o Bolsonaro, quem eu apoio, o Bolsonaro, quem eu apoio, era o nosso próximo presidente da república, e eu também já estive com seus filhos, e eu também já estive com seus filhos em Israel, eles sempre dizem, olhem para Israel, vejam o que eles não têm, e vejam o que eles são, olhem para nós, para o Brasil, vejam o que nós temos, e olhem o que nós não somos, isso é realmente uma reflexão para todos nós, porque os judeus, mesmo sem terra, espalhados pelo mundo, nunca deixaram de ser uma nação, e nós brasileiros, que nação nós queremos construir, essa é uma reflexão, para todos nós, e depois de refletirmos, e acharmos a resposta, e find the answer, na nossa mente, em nosso coração, e no nosso coração, nós precisamos, partir para a ação, nós precisamos agir, nós precisamos agir, o pastor que me antecedeu na fala, o pastor que me antecedeu na fala, ele disse, ele falou do Brasil, que não conhece o Brasil, que não conhece o Brasil, ele não conhece o Brasil, mas sabe do meu Brasil, nós somos amigos de Israel, apoiamos Israel, e ele fez um clamor, a todos nós, é a hora de nos levantarmos, that we will rise up, precisamos sair de uma zona de conforto, we need to leave our comfort zone, e precisamos cada um de nós, and we need all of us, each one of us, sermos agentes dessa mudança, to the agents of this change, and the nation that we want to build, because without this nation, nós seremos nada, will be nothing, nosso caminho, our names, our way, será um precipício, will be, just, a falling edge, da nossa vizinha Venezuela, from like our neighbor, dos nossos irmãos, que hoje estão sofrendo, that brothers and sisters, they are suffering today, por causa do comunismo, because of communism, por causa de uma ideologia sem Deus, because of an ideology without God, não é isso que nós queremos, so that's what we want, nós queremos honrar essa bandeira, we want to honor this flag, a bandeira do Brasil, the flag of Brazil, uma salva de palmas, e eu fico muito, muito feliz, and I'm very, very happy, de ver esse tempo, de se desistir com tantas pessoas, que se mobilizam hoje, e sempre, they're always willing to come, para construirmos, para mudarmos a história do Brasil, today always, to come and change the story, in Brazil, e uma coisa é certa, and one thing is sure, o próximo presidente, the next president, ele vai seguir os passos, do Donald Trump, will follow steps of the country, e vai mudar a chave do Brasil, para Jerusalém, e eu estive em Jerusalém, e eu compreendi, and I understood, a importância, da embaixada, ser em Jerusalém, being in Jerusalem, todos os presidentes americanos, prometeram, all American presidents promised, só Donald Trump, teve a coragem, a decência, de cumprir, essa coisa, eles podem falar mal, they can't say bad things about it, mas eles prometeram, but they now won't believe it, and they will do it, porque, por mais que eles, cometam seus pecados, e mintam, no fundo, ele sabe, que isso era a coisa certa, a fazer, because, even though they sin, and they lie, they knew, in deep in their hearts, that that was the right thing to do, no Brasil, and in Brazil, existe um homem, there is a man, that is willing to lead this army, liderar esse exército, rumo, a salvação, do nosso país, to lead this army, to lead the direction, of the salvation of the world, eu quero que todo mundo, pense nisso, e saia daqui disposto, a ser um agente, dessa transformação, I would like everyone, to think about this, and hit this place, being willing to, be an agent, of this transformation, and not se intimidem, and do not get intimidated, conversem com as pessoas, talk to people, aquelas que estão desinteressadas, just when they are not interested, dizendo que não vão votar, assim, and they are not going to vote, que não acreditam na política, and do not believe in the sense, that they are tired, de ontem para hoje, from yesterday to today, eu já tentei convencer, três motoristas de Uber, I have already talked, three Uber drivers, que são cansados, they are tired, and acham que não há nada a fazer, that think that there is nothing to be done, lembre-se disso, onde você estiver, seja uma voz, remember that wherever you may be, não se cague, do not be silent, seja uma voz, em prol de Israel, em prol do Brasil, em prol da vontade de Deus, e de Jesus, o de Deus, o de Deus. وا! ma! Obrigada.